E aí foi um sucesso, assim, a gente... Do dia que nós estreamos, foi a primeira vez que eu vi que era possível ganhar dinheiro com o teatro. Então nós estreamos e foi um sucesso, assim, do primeiro, do dia 1, até quando a gente foi embora. Lotação. Surgiu a oportunidade de viajarmos, fazermos uma turnê, experimentar, ver como seria o mercado de São Paulo em 95. A gente vai arriscar, hein, gente? Porque ainda não estava aquecido o mercado de teatro musical. Não sabemos o que vai dar, não estava. De teatro musical. Não estava aquecido o mercado, não havia esse conceito. Isso em 1995. É, lá fora já estava. A gente ficou no hotel, no centro de São Paulo, o Hotel Jandaia. Eu lembro até hoje que eu vi o Genival Lacerda, eu pirei. Eu achei, cara, Genival Lacerda. Uau! E a gente fez... Fomos no Bar Avenida e lotamos o Bar Avenida. Foi um período mágico na nossa vida, assim. Foi inesquecível. E os cafajestes meio que virou um stand-up de quatro atores. Dois com um poder de improvisação muito grande. Oswaldo Mil e Fábio Lago. E dois que tinham mais... Engaçado a vertente do canto mais forte. Que éramos eu e um grande amigo, um grande ator talentoso, que era o Jorge Vassilatos. Que, infelizmente, perdemos o ano passado. Complicação de Covid também, enfim. Nossa! E foi impressionante. As pessoas urravam de rir. Era uma hora e meia falando mal de mulher. Então, você fala de roast, a gente fazia isso quase com a mulherada. Era um espetáculo machista. Mas, no meio do negócio, a gente cantava Amélia e Emília. Entendeu? Então, era genial. Mas, nesse momento, eu comecei a fazer testes. Eu fazia testes para comercial, para tentar ter uma coisa paralela. E eu consegui perder todos os testes. Eu consegui não ter nada durante o ano. Não, não, atrás de não. Não, atrás de não. Era muito ruim. Muito verde. Mas, é normal. Faz parte do business. Isso foi em 95. E... Aí, você voltou para Salvador. Eu não tinha intimidade com câmera. Comecei a estudar, fazer cursos e fazer. Mas, o teatro era o meu ambiente. Eu não me sentia mais à vontade. E, isso foi em 95. Então, aí, fizemos São Paulo. Depois, fizemos Rio de Janeiro. E, sucesso. Ganhamos o prêmio Sharp, de melhor musical. Tinha um prêmio que era muito importante. E, foi engraçada a premiação. Porque, era a pompa e circunstância, o prêmio Sharp. Era o maior prêmio daquela época. E, aí, quando anunciaram no Teatro Municipal. Melhor espetáculo, 1995. Os Cafajestes. Cara, sensacional. O que? Quem? Cinco segundos de... Oi? É. Oi? Nosso musical independente, totalmente nacional. Eu lembro que eu fiz assim... Nacional. Eu pulava assim, quebrei meus óculos na hora. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Foi... Do quão genial que foi. Foi uma conquista, assim, fantástica. E, aí, começou. Começou a investir. Eu comecei a... Foi assim que começou. Foi assim que começou. Eu comecei a fazer teste para fazer os musicais, em 2000. Entrei em televisão em 97. Fiz o da Furacão na Globo. E uma coisa foi puxando a outra. Mas sempre... Eu sentia que eu queria voltar para a música. Eu sentia que a música era o mais forte. Voltei a fazer teste para os musicais. É o que você mais gosta? É. É onde eu me sinto mais... Teatro musical? Mais música. Na música mesmo? Tem uma banda, tem uma... Sabe? E... E foi o que eu falei com você, Cris. E agora com você, Yas. Essa coisa de você conversar com a plateia. Sim. De ter o feedback da plateia. Sim. Que dá o... Que... Que... Que dá o tesão. Que dá o... É um bate-papo com... Sim. Que você quebra a quarta parede, né? Que você quebra a quarta parede, né? Que no musical é muito difícil acontecer, né? É. Você consegue, às vezes, isso. É, mas tem momentos pontuais, né? Tem. Depende também do tipo de musical. Agora vamos entrar em outra seara. Você, por exemplo, musicais como... Vamos supor, musicais que eu trabalhei com a produção americana. Original. A Bela e a Fera, Chicago, a Família Adams. Eu trabalhei com os americanos, nesse caso. Então, assim, eu conseguia... Como eu comunicava diretamente com eles, eu sabia... Eu entendo um pouco da linguagem de humor americana. Eu fui criado lá na infância. Então, assim, eu sabia como aproveitar a cena pra, às vezes, quebrar a quarta parede. Onde que eu acho que isso aconteceu, né? É o episódio que eu já chamou mais... Então, eu vou fazer um meio que...